A CIDADE NO BRASIL Tá bom, Renato. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Feliz Natal pra você. Tudo de bom pra sua família. Peraí, peraí. Você vai passar o Natal aonde? Com quem? Eu vou passar com os amigos. Mentirosa. Verdade. Você não sabe mentir pra mim? Você gaguejou pra responder? Olha, só não te mando pra aquele lugar porque é Natal. Tchau. Peraí, peraí. Se você quiser a companhia de um... De um homem pela metade... Feliz Natal, Renato. Um beijo. Um beijo. Na boca. Mas onde é que ele pode ter ido com essa arma, Tereza? Deve ser levado a arma pra se defender. Numa situação dessas, todo mundo costuma ficar mais temeroso. Deve ser isso. Mas ele tem porte de arma. Ele sabe atirar? Não se sai com arma assim pela rua, meu Deus. Pode criar uma tragédia ainda muito maior. Nada no celular dele... Chama, 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 ninguém atende. Chaca, nem passa o postão. Vai deixar. Bom dia, doutora. Delegado Gomes, muito prazer. Bom dia. Doutora, será que podemos conversar em particular? Eu não vejo motivo pra isso. Nós somos amigos. O senhor pode falar. Doutora, infelizmente, eu tive que vir pessoalmente pra lhe dizer que o seu marido está sendo investigado. Há um possível envolvimento dele no sequestro do seu filho. O senhor tá me dizendo que o meu marido... Que o meu marido... Há indícios para pensarmos dessa forma. Estamos considerando essa hipótese. O senhor tá me dizendo que o seu marido está documentada. Doutora, já estamos preparados Eu vou, eu vou de qualquer jeito O senhor não pode me impedir, eu vou com o senhor Doutora, eu sei muito bem da sua autoridade como procuradora da república Mas aqui, nesse momento, a senhora é a mãe da vítima Tenha calma Seria uma irresponsabilidade se a senhora se metesse nisso agora Ainda não temos certeza de nada Os passos do seu marido estão sendo monitorados através do GPS Como é que vocês sabem? Como é que vocês sabem que no carro dele tem GPS? O seu marido vinha sendo investigado há bastante tempo, doutora Numa operação sigilosa da Polícia Federal O que? Nós estamos com um grupo averiguando o trajeto dele E a localização do possível cativeiro do seu filho Vocês já têm alguma ideia onde ele está? Nós recebemos uma informação através do disco de denúncia Graças a Deus Estamos com um helicóptero preparado para partir a qualquer momento E um segundo grupo Eu vou Eu vou com vocês Eu vou junto Por favor É melhor que a senhora fique Eu já disse que eu vou Não, eu vou Vai ter que ir Vem Vai estar tudo certo Vai Boa sorte Vai dar certo Obrigado 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 Obrigado